claro que é gostoso chamar o pessoal da igreja vim aqui uma hora eu estava no garoto segurando a pipa só que estava vendendo bem sabe não precisava correr para subir não, mas não estava morto não é, só que teve uma vez que estava uma vez que não uma vez que estava mais que isso agora hoje, nossa, hoje tem merda mesmo está paradinho, paradinho hoje é fixo ah, veio, podia ter filmado ah, não eu não quero sentir eu devia cair de novo para filmar olha lá agora você está fazendo um futebol você que está chorando, está rindo parece que bebe ah porra, desculpa a minha tona está caindo olha, a pele é até doce vai sujar, vai sujar vai sujar eu estou ansioso como é, vai sujar vai sujar não, vai sujar cara de pau está filmado assim? está filmado não? claro claro lógico tá, você vai machucar você fica caindo nenhuma hora e cai sem coisa de arroz olha, Jéssica, mais devagar aí fala com ela depois vai devagar fala é, vai machucar verdade fala que vai para parar eu estou cansado estou cansado estou levando ninguém está conhecendo ninguém está errando não? deve ficar para trás olha, já liguei não estou podendo na colina vamos almoçar vamos almoçar vamos almoçar então vai, banca é abrindo Vem cá. Ai, leva uma biota, não vai? Eu não. Leva? Vou sujar a lente. Não, a lente. Pode fazer essa passada. Luizinho que tá acesa, uma vermelhinha? Tá, deixa eu ver. Tá. Tá bom. O carrinho tá lá, tadinho. Lá de cima eu filmei a minha casa, onde eu moro. Filmei... Malharia, loja, tem tudo lá. Loja eu não filmei, não. É, nem me dá pra filmar. É, não, se eu filmei a casa, não ia ter filmado. Não dá pra filmar lá em casa, não, né? Vamos fazer um oi, com estresse. Não é loi não, morro. Não, morro. Quando tivesse carro lá em cima era uma beleza, né? Que lagoa, cara. Se eu ia cavalar, tava aqui... É por causa das pedras, né? As pedras tem muita mina d'água. Aí, ele aprontou. É. 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 É.